E aí pessoal, boa noite né, hoje aqui ó, torreirinha deu um problema né, aqui ó, quebrou, olha o que acontece né, mas como eu já tinha feito essa torreira aqui né, feito com cano TVC, sobra né, isso aqui é algo também que tinha jogado comida pro lixo né, e eu acabei reciclando né, aí como é que essa torreira tinha quebrado, E hoje, né, isso aqui vai servir ó, e hoje vamos fazer um teste aqui né, ela tava guardada né, não usei ela, e hoje, é pra você ver né, com reciclagem, e hoje eu vou acabar usando ela né, e vai ficar aqui direto né, porque, isso aqui quebrou, fica a vontade, eu acabei lembrando né, como é importante você reciclar, Sim, você vai precisar né, aqui, a torneirinha, isso aqui é um resiste, e vamos lá né, tirar essa torreira aqui, mas é importante você reciclar né, mas é reciclar aqui, E aí, tá montado aqui, eu acho que eu não desliguei bem o resiste né, mas vou desligar bem, pra não fazer muito né, é já, eu tô vendo que troca aqui, mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tá bem desligadinho agora né, agora vamos lá pro, que sempre fica um resto de água do cano né, e aí, Fica um resto de água do cano e, é normal sair né. Então, pessoal, como eu falei, é importante você ter, fazer reciclagem aí né, Isso aqui é muito importante né, Ó, aqui é, Bacana demais isso aqui, Deu um aperto aqui ó, Pronto, Né, Nossa torneira aí pessoal, Já foi instalada, Não tem nada difícil né, E aqui pessoal, você pode regular ela né, Ó, Ah não, tem que ligar o resíduo né, Como é que vai sair água né, É isso aí pessoal, Você vai ver o resultado aí, Eu vou, Liga lá, E você vai ver o, E aí, E aí, O que é que é que é isso, não é? Olha lá. Aqui é a nossa torneira, só feita com reciclagem aí, né? Bacana demais. Você viu aí? Como é que ficou aí? Se você não quiser ela muito forte, você pode regular ela, né? Ó. Pode estar regulando ela. Deixar ela mais fraquinha. Pode estar deixando ela forte. É isso aí, pessoal. Torneira bacana aí, ó. Feita com cano PVC. Encoxou, né? É isso aí, pessoal.